O líder dos rabinos no Reino Unido lançou um boicote ao Instagram e ao Twitter. Ele pede mais ação no combate ao discurso de ódio e antissemitismo. A decisão acontece depois que um rapper britânico postou mensagens contra judeus nestas redes sociais. As mensagens foram escritas pelo rapper Wiley, que tem cerca de 940 mil seguidores, nas duas redes sociais. Nelas, o cantor britânico teria dito que não liga para Hitler, liga apenas para os negros. E ainda comparou a comunidade judaica a Ku Klux Klan, grupo conhecido por torturar e perseguir negros. Apesar das declarações, as postagens permaneceram ativas no Instagram e no Twitter por muitas horas. O rabino enviou cartas aos diretores executivos das empresas de tecnologia Twitter e Facebook, dono do Instagram. Ephraim Mervins afirmou que a falta de ação das empresas é cumplicidade. O religioso pediu que os responsáveis tomem medidas mais rápidas para acabar com o ódio. E lançou hoje um boicote para que as plataformas não sejam usadas por 48 horas. Figuras públicas, como atores, empresários e políticos, já aderiram à ação. Em comunicado, a polícia britânica disse que está investigando o caso e que leva a sério casos de antissemitismo. O rapper, considerado padrinho do grime, um gênero de música urbana que surgiu em Londres, teve o contrato encerrado com a distribuidora e com o empresário. O Facebook disse que não há lugar para discursos de ódio no Instagram e que exclui qualquer conteúdo que viole essa política. O Twitter disse que a conta de Wiley foi temporariamente bloqueada após a conduta inadequada.